Para resolver o problema da previdência social, nós precisamos, em primeiro lugar, cobrar dos ricos. No Brasil, o empresário não paga imposto de renda sobre o lucro. O seu patrão ganha dinheiro com a empresa e não paga imposto de renda. E você, que é o trabalhador, paga! Oi, pessoal. Nós estamos aqui de novo para falar sobre a previdência. Semana que vem, o governo vai tentar votar na Comissão de Constituição de Justiça o projeto que eles mandaram. Esse projeto contra o povo brasileiro. Nós estamos vivendo um momento crucial agora. É necessária toda a mobilização nas ruas. Porque o governo está fazendo aprovação a toque de caixa, não quer debater. O Paulo Guedes esteve aqui na CCJ e não deu nenhuma informação, absolutamente, não trouxe uma planilha, um cálculo, nada. Eles querem que a Câmara e o Senado aprovem esse projeto no escuro. Por quê? Porque eles querem pôr a tal da capitalização. A capitalização é um sistema em que o trabalhador, ao invés de contribuir para o INSS e o INSS pagar o aposentado até o fim da vida, é um outro sistema. É um sistema onde cada um dos trabalhadores vai fazer a sua própria poupança e essa poupança vai ficar depositada num banco até a pessoa se aposentar. E aí vai ser pago a aposentadoria enquanto houver dinheiro nesse fundo individual que cada um vai fazer ao longo de toda a sua vida. É evidente que no Brasil, com a renda tão baixa como nós temos, as poupanças serão baixas também. E provavelmente as pessoas vão receber menos do que o salário mínimo, que é o que acontece no Chile, que é o que acontece em outros países onde esse sistema foi implantado. E a maioria desses países já está voltando para trás, já está revertendo para fazer um sistema parecido com o do Brasil, que nós chamamos de solidariedade. Agora vejam vocês, o que eles estão tramando? Fazer um acordo com os bancos, certo? Onde se garanta um mínimo de aposentadoria e haveria um plus que seria essa poupança. O dinheiro ficaria nos bancos. O Rodrigo Maia está tentando articular isso com a Febraban, para tentar apresentar essa capitalização como uma coisinha mais doce, mais favorável, e tentar passar esse projeto. É um projeto que vai transferir os recursos públicos para os banqueiros. É a maior transferência da história desse país. Vocês sabem, todo ano a Previdência Social paga para 27 milhões de aposentados, 800 bilhões de reais. É disso que nós estamos falando. Eles querem pôr a mão nesse dinheiro, para poder utilizar esse dinheiro para os investimentos capitalistas e eles ganharem mais dinheiro ainda. E nós, trabalhadores, vamos depositar toda a nossa vida esse dinheiro lá. Não é correto, vai trazer prejuízos imensos para os trabalhadores e vai abrir um rombo ainda maior nas finanças públicas. Para resolver o problema da Previdência Social, nós precisamos, em primeiro lugar, cobrar dos ricos. No Brasil, o empresário não paga imposto de renda sobre o lucro. O seu patrão ganha dinheiro com a empresa e não paga imposto de renda. E você, que é o trabalhador, paga. Absolutamente errado. Com isso, se nós cobrássemos, seriam 80 bilhões de reais. Segundo, nós precisamos cobrar daqueles que também não estão pagando a Previdência, que são os pessoas jurídicas, os PJs. Precisam começar a pagar a Previdência também. Terceiro, acabar com a sonegação que as empresas também não recolhem a parte dela. precisamos cobrar deles isso, certo? E, por fim, precisamos gerar emprego no Brasil. 13 milhões de desempregados, mais 20 milhões de pessoas subempregadas que não pagam a Previdência Social porque não têm os seus empregos feitos de forma correta, com registro em carteira, é desastroso. Nós precisamos que essas pessoas tenham emprego, sejam formalizadas e contribuam para a Previdência. Dessa forma, a gente resolve o problema da Previdência Social. E, evidentemente, acabar com privilégios de juízes, de promotores, de militares e de políticos. Grande abraço a vocês! Oi, pessoal! Esse aqui é o canal Papo Reto com Zaratini. Se você quiser acompanhar, clica aí, acompanha, compartilha, comenta e aperta também o sininho para você receber as notificações quando a gente entrar com um novo vídeo.